Olá pessoal, estou aqui no Rio Grande, e aí vou fazer o que? Pedido a gente, o grande deputado, o Engenheiro Zine, porque os rodas dele também é a minha forma de pensar o mundo. O Rio Grande é o melhor para se viver. A gente precisa muito que você eleja um jovem talento, sabe, por um Rio Grande do Sul, muito melhor para se viver. O Engenheiro Zine, é fácil, 12, 12, 0, 12, 120, Engenheiro Zine, por um Rio Grande do Sul, bem melhor para se viver. Por um Rio Grande, bem melhor para se viver, vote Engenheiro Zine, 12, 120. 120, Engenheiro Zine, 12, 120, Engenheiro Zine, 12, 120, Engenheiro Zine, 12, 120. Sanhamento básico e desenvolvimento, caminhão de mãos dadas se tiver planejamento. Ciro Gomes no Planalto, representado Isola, com geração de emprego e o Brasil com mais escola. Ciro Gomes no Planalto, representado Isola, com geração de emprego e o Brasil com mais escola.